Olá, bom dia! Vacinação contra a Covid-19 é ampliada para todas as crianças de 6 meses a 4 anos. Futuro ministro da Educação anuncia novos nomes para compor o governo. Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional na posse presidencial. Quarta-feira, 28 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de 6 meses a 4 anos. Jéssica Gonçalves traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Jéssica, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Aqui no Distrito Federal, a vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses sem comorbidade começa a ser aplicada hoje, a vacina da Pfizer. Conhecida como Pfizer Baby, perdão, foi liberada pelo Ministério da Saúde, que enviou ontem uma nota técnica aos estados e ao Distrito Federal com autorização. Até então, o governo federal havia distribuído as primeiras doses apenas para as crianças de até 2 anos e 11 meses com comorbidade. O esquema vacinal dessas crianças deverá ter 3 doses com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses e de 8 semanas entre a segunda e a terceira doses. É isso, devolvo pra você, Renata. Tá certo, Jéssica. Obrigada pelas suas informações. E olha o tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, a AME, do tipo 1, vai contar com mais um medicamento oferecido pelo SUS. Quem vê a Marina sentando, pedalando, empurrando o carrinho de bonecas, nem imagina que até pouco tempo ela precisava de ajuda até para respirar. É que a pequena nasceu com atrofia muscular espinhal AME-1, o tipo mais grave. A doença genética ultra rara afeta o neurônio motor espinhal e, entre outras coisas, provoca fraqueza, atrofia e paralisia muscular. Mas após tomar, usou gensma. A menina ganhou qualidade de vida. Mudou e tem mudado muito, tudo. Ela passou de uma criança totalmente hipotônica, acamada, para uma criança praticamente saudável, típica. Tirando as perdas que ela teve antes da medicação, agora só progressos. É como se fosse um marco. Essa medicação bem revolucionária é realmente um milagre na vida dela. Quando estivemos aqui pela primeira vez, Marina tinha 11 meses. E a expectativa de vida dela não passava dos dois anos. Hoje, aos quatro e depois de tomar o zoolgensma, a pequena tem uma vida praticamente igual a crianças da idade dela. O zoolgensma é considerado o medicamento mais caro do mundo e agora vai ser oferecido pelo SUS. A recomendação é que seja aplicado em crianças até seis meses. Além dele, o governo oferece outros dois remédios para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início de 2019, o governo já investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. Iniciativas como um protocolo para epidermólise bolhosa, como a caderneta do raro, como a rarinha, que simboliza todo esse esforço e esse carinho que existe em relação aos portadores de doenças raras, realmente deixa uma marca bem sólida e que deve balizar o futuro do tratamento às doenças raras do Brasil. Vai salvar muitas vidas essa medicação no SUS. No próximo domingo, a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá ampla cobertura dos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Aqui na TV Brasil, flashes vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade a partir das 10 da manhã. À uma da tarde, um programa especial vai mostrar ao vivo a cerimônia em Brasília com análises, matérias especiais e participação ao vivo de repórteres em diversos pontos da cidade. A TV Brasil vai coordenar o pool de emissoras de TV. Após se reunir com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com José Múcio, que será o futuro ministro da Defesa, Flávio Dino, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, falou sobre a segurança na posse em 1º de janeiro. Nós teremos milhares de policiais de várias instituições federais e estaduais presentes em vários pontos, de modo que nós temos a convicção de que esses preparativos garantem o principal, que é a posse presidencial com segurança. E ainda sobre a segurança na posse, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta. O decreto saiu hoje no Diário Oficial. O futuro ministro da Educação anunciou nomes para a pasta. A equipe completa do governo eleito deve ser divulgada até quinta-feira. Indicada para assumir a secretaria executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela é a atual governadora do Ceará. Ela é professora, psicóloga e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. As importâncias nós sabemos que são muitas, mas nós precisamos sempre alencar prioridades para que possamos garantir avanços e mudança de status naquilo que são as metas, os objetivos. E a partir dessas prioridades, a articulação de todas as áreas em função disso. Camilo Santana também anunciou que Fernanda Pacopaíba vai comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que atua na liberação de recursos da educação para estados e municípios. Ele destacou algumas prioridades do Ministério da Educação no governo Lula. Os desafios são enormes, já conseguimos recuperar um pouco do orçamento do Ministério já para 2023. Portanto, vamos agora montar a equipe, até porque o presidente tem uma prioridade na educação básica, na questão da escola ter vitagral, então vamos com muita tranquilidade, claro com pressa, porque nós queremos trabalhar muito para recuperar o tempo perdido. A expectativa do governo eleito é divulgar até quinta-feira os nomes dos 16 ministros restantes. Os chefes de 21 pastas já foram anunciados. Indicado para assumir como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo comentou a expectativa com a posse. Tem uma programação muito bem estruturada do ponto de vista tanto da posse formal, que tem já um roteiro pré-estabelecido pelo Estado brasileiro, pelos órgãos de Estado, e tem a posse popular que está sendo organizada pelo partido, pelos movimentos sociais, que nós temos a perspectiva de ser um momento de comemoração do povo brasileiro. Moradores de domicílios que ainda não responderam ao Censo 2022 podem ligar para o Disque Censo, que passa a atender a todos os estados do país. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini tem as informações para a gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também, que acompanha a gente. O atendimento pelo Disque Censo é feito pelo número 137 e conta com 120 agentes de pesquisa por telefone. A ligação é gratuita, pode ser feita por qualquer telefone, seja fixo ou celular, durante a semana das 8 horas da manhã às 9 e meia da noite. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios, de acordo com o andamento da coleta em cada local. Agora, ao receber a ligação, o morador deve certificar que nenhuma outra pessoa ali da casa ou da residência tenha respondido ao Censo. E o IBGE alerta, nenhuma informação do questionário é passada ao solicitante, nem nome, endereço, enfim. Então, com mais de 80% da população recenseada, a etapa final de coleta deve ser feita com atendimento telefônico. A coleta do Censo começou em agosto deste ano. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Obrigada pelas suas informações. O Brasil cada vez mais conectado e com a internet rápida. O 5G chegou em 2022 e já está em todas as capitais e alguns municípios. Em um país com dimensões continentais, levar internet para regiões isoladas também foi outro desafio realizado este ano. Com a entrada na era da internet móvel de quinta geração, o Brasil avançou na oferta do serviço em 2022. Todas as capitais brasileiras encerram o ano com o sinal de 5G implantado. Mais de 50 milhões de pessoas que vivem nesses locais podem ser beneficiadas com uma internet até 100 vezes mais veloz do que a tecnologia 4G. O poder de transformação do 5G é vasto. Cidades inteligentes, carros conectados, telemedicina, maior segurança, aplicações na indústria, no agronegócio. E isso vai propiciar também um desenvolvimento para o nosso país. Para implantar a rede 5G, foi preciso fazer a limpeza da faixa de 3,5 GHz, o que implicou na migração dos canais de TV para o sinal digital e na necessidade da troca dos receptores de antenas parabólicas de 18 milhões de residências no país. Cerca de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal receberam os kits com a nova antena digital de forma gratuita. Os novos equipamentos mais modernos vão garantir que os cidadãos continuem acessando de graça a TV aberta no país. Utiliza antenas menores, são antenas de alumínio, bem mais leve, de 60 centímetros, com o seu receptor de sinal interno. Se ela não migrar, ela vai sofrer interferência e não vai funcionar. Então, é importante que nessas localidades onde estão ligando esse sinal, ocorra essa migração. Para levar internet às áreas mais isoladas do país, na região norte, o governo está instalando cabos de fibra ótica pelos rios amazônicos. Ao todo, devem ser instaladas oito infovias com 12 mil quilômetros, interligando 58 municípios para levar internet a 10 milhões de brasileiros. Já são mais de 11 mil pontos em escolas. Você integra essa garotada com a sociedade como um todo. Pesquisas são feitas com poucos cliques, coisa que você demora, demoraria horas por vez numa biblioteca, se é que você ia ter uma biblioteca naquela região. Depois do Natal, é hora de trocar os presentes. Veja agora os direitos do consumidor na reportagem. O presente de Natal não agradou? Não serviu, não gostou da cor ou já tinha igual? Então, é hora da troca. Ficou um pouco menor. Aí eu aumentei o número da peça da qual eu precisava trocar. Mas é importante ficar atento. Se o presente foi comprado em uma loja física, a troca só é obrigatória se o produto vier com algum defeito. Nesse caso, o consumidor tem 90 dias para trocar bens duráveis, como eletrodomésticos e sapatos, e 30 dias para bens não duráveis, como produtos de beleza e maquiagem. Então, tem aqueles produtos que têm vícios ocultos. Por exemplo, um aparelho celular, que no sexto mês do produto ele teve algum problema. O consumidor não tinha como verificar aquele vício. Então, o prazo conta a partir da constatação do vício, tanto de 90 dias quanto de 30 dias. Agora, se for só questão de gosto, ou porque o presente não serviu, vai depender da política de cada estabelecimento. É sempre bom perguntar antes para o vendedor, manter a etiqueta do produto e guardar o cupom fiscal ou cupom de troca. A loja faz questão de trocar porque ela quer manter um vínculo com o cliente. Então, trocar é bom para eles, porque a gente acaba levando outra coisinha também. E para as compras online, o Código de Defesa do Consumidor garante um prazo de sete dias para desistir da aquisição. É o direito de arrependimento. O consumidor adquiriu um produto pela internet, recebeu, se arrependeu no prazo de sete dias, ele tem direito a devolver o produto sem qualquer custo, sendo que o frete deve ser bancado pelo lojista, pela empresa onde ele adquiriu o produto, além dos valores também. Ele tem que ter o reembolso de todos os valores que foram gastos. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau! Vamos lá. Vamos lá.